A Câmara Municipal já realizou duas ou foi três, acho que foi três, três CPIs contra exploração sexual, a última delas foi inclusive presidida por mim em 2010, 2011, a vereadora Eliana Gomes era a relatora dessa CPI, nós conseguimos esse ano, ano anterior, ano passado, na legislatura passada, aprovar o projeto, na resolução aqui da Câmara Municipal, que é o ser o amigo da criança e do adolescente, nós conseguimos fazer um projeto também de capacitação, projeto Infância Protegida, uma parceria que nós realizamos aqui na Câmara Municipal e, enfim, nós temos trabalhado, temos procurado aprovar leis importantes para que a gente traga a devida proteção para as nossas crianças e os nossos adolescentes no que diz respeito a esse crime que é o abuso sexual das nossas crianças e adolescentes. Então, eu quero aqui fazer esse registro, destacar o trabalho de cada vereador, de cada parlamentar, que dentro das suas prerrogativas de poder legislar, tem pautado, tem discutido, tem apresentado as leis, requerimentos em cima dessa pauta, mas que mesmo assim ainda é muito preocupante, nós precisamos não baixar a guarda, está sempre vigilante a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes com relação a esse crime.